Durante anos, nós começamos a perceber como a vida passa rápido. Para alguns de nós, a nossa jornada irá terminar sem ter feito diferença. E quando a nossa transição para a eternidade acontecer, não existirá outra chance para arrependimento, nem tempo para mudar nossas vidas, nem chance para escolher um final diferente. Quando o filme de nossas vidas for usado para nos julgar, nós vamos sofridamente reviver nossos maus momentos e ficar satisfeitos revivendo os bons. É quando nós iremos perceber como pensamentos ruins e escolhas egoístas machucaram outros e nos afastaram de Deus, nosso Pai amoroso. E toda vez que ignoramos a voz de Deus, Nossa consciência pesou e o nosso coração doeu. Felizmente, você ainda pode pedir ajuda para que Deus entre na história de sua vida e criar seu final ideal. Não importa o que você tenha feito. Existem boas novas, já que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus pode curar suas memórias e perdoar seu passado. Se você aceitar a sua misericórdia, você realmente pode se libertar do vício e do pecado e encontrar paz eterna. Imagine ouvir Deus dizendo, após o filme de sua vida, tudo bem, bom e fiel servo. Tudo começa pedindo ajuda a Jesus agora. Se você esteve esperando um sinal, essa é a sua chance de começar uma aventura com Deus, que irá durar para sempre. Saiba mais, consultando nossos agentes de pastoral. Confie em Jesus e encontre esperança, perdão e uma vida abundante e eterna. Visite-nos. Participem conosco deste belo trabalho de amor e fraternidade. Afinal, somos católicos. Sejam bem-vindos.